Salve rapaziada, beleza? Bom galera, recentemente eu ando fazendo muita gameplay aqui no canal. E claro, eu só tô fazendo por um motivo mais específico. Vocês estão curtindo muito. No vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo muito interessante. Que eu descobri uma melhora significativa pra mim dentro dos competitivos. Eu vou tá passando pra vocês. A primeira delas é basicamente a mira ideal. Eu descobri uma mira, mano, que eu não queria nem tá gravando esse vídeo pra espalhar essa mira. Mas basicamente é uma das miras que tá me deixando mais confortável no CS2. E sinceramente, nem no CSGO eu tive tanto conforto com uma mira como eu estou tendo no CS2. Lembrando galera, deixa o like aqui no canal. Eu vou fazer um sorteio pra vocês, mano. De uma Glock dessa aqui, ó. Coelho Umbrat. Pra todo mundo que assistiu até o final, deixar o gostei e estiver inscrito, tá bom rapaziada? Tá tendo um sorteio, mano. Vou até pedir o editor pra não passar a intro e sim passar um conteúdo explicando, galera. Que é o seguinte, a gente tá fazendo um sorteio de basicamente duas facas, mano. Pra você poder participar é muito simples. Você só precisa depositar 2 dólares dentro do K-Drop. 2 dólares. Você vai poder participar. E além disso, você vai poder ainda abrir as caixas, etc. Se for a primeira vez no K-Drop, você ganha ainda alguns bônus. Como caixa grátis, 55 centavos de bônus e por aí vai. Como caixa grátis, 55 centavos de bônus e por aí vai. Quem? 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 Uuah. ah acerto ficou atuando um L L L L espere espere ai mano suas costas caramba vc a pd vc 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 яли vc 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 E aí E aí E aí a galerinha vamos a 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 b a 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